Presidente do Remo fala sobre suspensão do Parazão e teme dificuldades em competições nacionais. Fábio Bentes citou que a paralisação do estadual pode influenciar no calendário remista nas competições nacionais. Inscreva-se no canal para não ficar de fora das notícias do Clube do Remo, jogos e muito mais! A suspensão do Campeonato Paraense não agradou a diretoria do Remo. O presidente azulino, Fábio Bentes, conversou com a equipe de O Liberal e encara a situação com tristeza e apreensão. O mandatário remista reclamou da forma como tudo foi conduzido e afirmou que isso pode prejudicar o clube em competições futuras, pela falta de calendário. Nós encaramos com tristeza e apreensão. Tristeza pois tiveram aí vários meses para julgar e resolver essa situação e isso foi prolongando, prolongando e agora, Na véspera da nossa estreia no campeonato, vem a paralisação pelo assunto não ser julgado como poderia. Apreensivo, pois estamos há mais de 40 dias nos preparando para a competição. Calendário é apertado e teremos outras competições e esse atraso vai fazer com que a equipe jogue em um intervalo melhor, afetando o desempenho da equipe, disse. Fábio Bentes citou ainda o adiamento do início do campeonato paraense em uma semana, já que a data de abertura das competições estaduais estava prevista para os dias 14 e 15 de janeiro. O mandatário teme que isso prejudique o Remo em jogos nacionais. Estamos no limite. O parazão era para ter iniciado na semana passada, pela tabela da CBF, a primeira data era o fim de semana anterior. Já houve uma decisão de começar na segunda data CBF, pelo número de rodadas que teria e dar mais tempo para os clubes se prepararem. Ok, no Congresso Técnico prevaleceu essa decisão. Agora uma decisão judicial adia mais uma semana e aí vai atrasando o calendário e isso vai prejudicar nas competições nacionais, finalizou. Nesse primeiro semestre, além da disputa do campeonato paraense, o Remo ainda estará na Copa Verde, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série C, competição que é a mais importante do clube na temporada 2023, em que o Leão Azul tenta retornar à Série B do Brasil.